Saudações, guerreiros. Tudo certo? Sou o professor Joia, professor de Biologia aqui do Prevup. E no vídeo de hoje eu queria trazer para vocês duas moléculas muito importantes para o estudo da bioquímica da vida. E essas moléculas são o DNA e o RNA. Inicialmente, gente, o DNA é uma molécula muito diferente do RNA, como vocês estão vendo na imagem aí, o DNA, a primeira característica dele é que ele é uma dupla hélice. Essa característica é muito cobrada nas questões de vestibulares, ENEM e SSA, enquanto que o RNA é formado apenas por uma fita de nucleotídeos. Outra característica importante das moléculas é que o açúcar, a pentose do RNA, é uma ribose, enquanto que a pentose do DNA é chamada de desoxirribose. Então, é outra diferença que existe entre essas duas moléculas. Outra coisa, essas bases nitrogenadas que vocês estão vendo aí na esquerda, timina, citosina, adenina e guanina, são as bases nitrogenadas presentes na molécula DNA, que está ao lado dela. Já essas outras moléculas aqui, que vocês estão vendo, são as bases nitrogenadas que estão presentes na molécula DNA.